Fala gente, tudo bem? Coitor de Imóveis, Marco Guerreiro, e hoje eu vou falar desse projeto fantástico, tá gente? Um breve lançamento aí, é o MOB Vila Matilde, tá gente? Vou trazer informações preliminares aqui pra vocês, desse projeto também vai ser um super lançamento aí na Vila Matilde. O dia 350 metros da estação da Penha é muito bem localizado e entra dentro das características do programa Casa Verde e Amarela, tá gente? Só mostrar um pouquinho pra vocês, ó, a implementação desse projeto. Portaí, aí, né? A academia, salão de festas, enfim, vou deixar aqui registrado toda essa implementação. E a gente tá aqui, ó, na rua Edgar de Souza, aqui na Vila Matilde, tá gente? Projeto aí bem bacana. E, ó, as plantas, gente, quem lembra dessa planta maravilhosa? Eu vou mostrar pra vocês o modelo aí, pra vocês terem essa noção aí, tá? Aquela planta de 45 metros quadrados e também vai ter a planta de 42 metros quadrados, tá gente? Portaria, gente, isso aqui é muito bacana. Piscina, piscina, salão de festas gourmet, academia, um condomínio, clube de verdade, tá gente? Vou mostrar pra vocês um pouquinho do modelo decorado e o mesmo daqui do da Penha, tá gente? As plantas, muito provavelmente, vai ser esse mesmo estilo aqui, tá gente? Só pra vocês tenham essa noção. Mas assim que sair esse projeto, eu vou estar passando pra vocês. E olha que planta maravilhosa, né gente? Que planta fantástica. Aqui a gente tá de 45 metros quadrados. Gente, muito bacana. Vai vir com preço excelente nas unidades de lançamento. Por que que é bom você se antecipar a isso? Porque nas primeiras unidades de lançamento, sempre é um pouquinho mais barato. Vem com unidades promocionais, unidades de lançamento. Entendeu? Pra realmente fechar bastante, tá gente? Então quem realmente chega primeiro, acaba pegando as melhores unidades, tá bom gente? Só pra mostrar pra vocês um pouco desse modelo decorado aqui, claro, projeto não entregue dessa forma, tá? Aqui o modelo é pra vocês terem noções de espaço e o potencial do apartamento, tá gente? Olha aqui, decorado, simplesmente fantástico, tá? Mostrar aqui pra vocês, realmente um decorado muito bonito. Mega legal. Olha gente, ó. Tanta de 42, tanta de 45. Tem essa integração aqui, tá gente? Só pra mostrar aqui pra vocês. Então, não vai ter aquela de 41 como teve nesse projeto. Vai ter de 42 e a de 45. Ainda vai ter plantas maiores? Sim, as Garden, tá? As Terrio. Mas aí as outras unidades, né? Só quando lançar a gente vai ter uma noção. A gente já teve a previsão ali pra mostrar pra vocês. Então é um projeto bem bacana. Dentro das características do programa Casa Verde e Amarela. Facilidade de pagamento. Consegue parcelar o saldo devedor no período de obras. Utilização do FGTS. Tá gente? Muita coisa boa. Olha que apartamento bacana. Tá gente? Beleza? Se você quiser saber mais, assim que eu tiver... Nossa gente, é bem bacana. É bem grande, né? Nossa, bem grande mesmo. Assim que eu tiver informações desse projeto, eu vou mandar pra vocês. Mas pra quem? Vou mandar aqui. Me adicionar no WhatsApp, tá gente? Quem chega primeiro, chega melhor. Quem chega primeiro, acaba bebendo água limpa. Acaba pegando as melhores unidades. Escolher as melhores unidades. Beleza gente? O Retro Guerreiro sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. Me adiciona no WhatsApp, se você quiser, nesse projeto aqui. Tá bom gente? Beleza? Um abraço.